É sons da zero, vinte e sete Essa noite essa mina vai tumultuar Baile da Colômbia, ela vai se acabar Os moleque vê quando ela vai até o chão Ela é visionária, senta, senta com pressão Ela é visionária, senta, senta com pressão Ela é visionária, senta, senta com pressão Deixa ela tumultuar A Colômbia vai parar quando ela fugirá Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Essa noite essa mina vai tumultuar Baile da Colômbia, ela vai se acabar Os moleque vê quando ela vai até o chão Ela é visionária, senta, senta com pressão Ela é visionária, senta, senta com pressão Ela é visionária, senta, senta com pressão Deixa ela tumultuar A Colômbia vai parar quando ela for que cá Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau